Olá meus amigos, olá minhas amigas do Leis Lação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 820 do STJ. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Diz, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Não deixa também de nos seguir no Instagram, arroba Leis Lação Integrada, onde todo dia tem novidade. E também aproveita para curtir, compartilhar esse episódio com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo e para postar ali na sua rede social que está nos ouvindo. Gente, estamos entre os podcasts jurídicos mais relevantes do Brasil. Há algumas semanas já estamos, sempre entre os 50 mais relevantes no ramo educacional e entre os 3, às vezes em segundo, às vezes em terceiro, dentre os podcasts jurídicos mais relevantes do Spotify. E isso tudo é graças a você e você vai me ajudar muito para a gente chegar em primeiro lugar entre os podcasts jurídicos mais relevantes do Spotify. E para isso eu preciso muito da sua colaboração. Gente, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia é da primeira turma. Foi inserido no Código Tributário Nacional, destaque da seguinte forma. A invalidação pelo Poder Judiciário de ato do CAF lesivo ao patrimônio público, seja ele favorável ou contrário ao fisco, somente é possível quando evado de manifesta ilegalidade, contrário a sedimentados precedentes jurisdicionais, ou incorrido em desvio ou abuso de poder. Primeiro lugar, o que é o CAF? Gente, CAF significa Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É um órgão colegiado, integrante do Ministério da Fazenda, e ele é responsável por julgar em segunda instância administrativa os recursos de autuações fiscais e tributárias federais. Então, gente, o CAF atua como instância de revisão das decisões tomadas pela Receita Federal, permitindo, assim, que os contribuintes contestem essas autuações fiscais sem a necessidade de recorrer diretamente ao Poder Judiciário. Certo? Então, agora, nós já sabemos o que é o CAF. Agora, imagina um caso concreto assim. Imagina que o CAF vem decidindo determinada matéria, de determinada forma. Entretanto, um auditor fiscal da Receita Federal, ele discorda. Então, sempre essas decisões que esse auditor fiscal tem tomado têm sido reformadas pelo CAF. E aí, o que ele faz? Ele vai lá e maneja uma ação popular visando fazer o controle dessa decisão. Faz sentido, gente, essa lógica, uma ação popular para questionar decisões do CAF? Gente, veja só. As decisões do CAF, elas já estão ali no último nível administrativo. Tá? Então, de fato, administrativamente, você não tem mais para onde ir. Ocorre, né, que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser retirada da esfera de decisão do Poder Judiciário. Ok. Mas, quando é que o Poder Judiciário vai, eventualmente, anular uma decisão do CAF? Quando houver ilegalidade, não vai adentrar no mérito, gente. O mérito administrativo é do CAF. O CAF é quem tem expertise para tratar sobre esses determinados temas. Então, tem ilegalidade? Não, não tem ilegalidade. Tem desvio de poder? Não tem desvio de poder no caso concreto. Então, é possível uma decisão do Poder Judiciário para desfazer, anular de alguma forma, essas decisões que são reiteradas no âmbito do CAF? De forma alguma. Ah, professor, mas é uma decisão que está sendo ruim para o poder público. Está trazendo prejuízo para o fisco. Gente, paciência, né? Quem tem expertise técnica para esse tipo de decisão é o CAF. O Poder Judiciário não vai se miscuir se não for algo, de fato, no âmbito da ilegalidade. Portanto, como foi que ficou aqui o destaque? A invalidação pelo Poder Judiciário de ato do CAF lesivo ao patrimônio público, seja ele favorável ou contrário ao fisco, somente é possível quando evado de manifesta ilegalidade, contrário a sedimentados precedentes jurisdicionais ou incorrido em desvio ou abuso de poder. Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei da Ação Popular, destaque da seguinte forma. A ação popular, embora empreendida a título individual, tem por objetivo a tutela de direitos transindividuais, não se prestando, por conseguinte, a mera tutela patrimonial dos cofres estatais, a contraposição pura e simples da atividade administrativa, tampouco a defesa de interesses do cidadão figurante no polo ativo. Na verdade, nós temos aqui um outro destaque que trata do mesmo julgado. Em um primeiro momento, nós tratamos mais sobre a questão meritória da possibilidade ou não do Poder Judiciário adentrar em questões do CAF. E agora, nesse segundo destaque, nós vamos aqui mais tratar sobre a ação popular, já que foi esse o instrumento eleito pelo Auditor Fiscal em questão para questionar essa decisão do CAF. E aí, o que é uma ação popular? A ação popular, gente, ela é um direito fundamental, né? A princípio, temos que destacar que está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, e é uma ação muito interessante porque, apesar de fazer parte do microsistema processual coletivo, é uma modalidade de ação que o cidadão propõe. Então, quem é que pode propor a ação popular? É o cidadão, pessoa física. E como é que se prova essa cidadania para propor a ação? Através do título de eleitor. É com esse documento, né, que você prova que é um cidadão. E aí, qual é a finalidade dessa ação? Se propõe essa ação com que objetivo? Se propõe para pleitear a anulação à declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, DF, Estados ou Municípios, além aqui, né, de outros entes. Então, aqui, por exemplo, empresas públicas, serviços sociais autônomos, etc. Então, é para isso que serve. Professor, então, é correto afirmar que o núcleo da ação popular é a proteção material do Estado, é a proteção dos cofres públicos? Não. Não é por aí. Inclusive, veja só. Tema de repercussão geral, 836 do STF. Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material às cofres públicos, dado que o artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe. Então, não se trata aqui, gente, da proteção propriamente dita dos cofres públicos. Se trata da proteção, da anulação de ato lesivo ao patrimônio, seja ele material, moral, cultural ou histórico. Além disso, nós também temos que ter em mente que, se em um primeiro momento não se trata propriamente de uma proteção dos cofres públicos, também não serve para tutelar meros interesses particulares do autor. De forma alguma, gente, a ação popular tem uma finalidade pública, né? Visa desconstituir atos lesivos ao patrimônio público. Então, por exemplo, o Joãozinho acha que existe uma ilegalidade, digamos assim, uma decisão que declarou a decadência de um direito, decisão essa do CAF. Ele pode propor uma ação popular para desfazer? Não, porque aqui se está em uma esfera individual, né? Não é para isso que serve a ação popular. E aí, gente, da mesma forma, a mera discordância de, por exemplo, um auditor fiscal acerca das decisões do CAF, quando se está nessa esfera da discordância, isso não é suficiente para propor uma ação popular. Isso não é motivo, né? Melhor dizendo, porque aqui há uma mera discordância interpretativa. Não se qualifica aqui como uma ilegalidade passível de ser sanada por meio de ação popular. E, portanto, essa medida processual adotada não foi a medida correta, a medida cabível. Como é que ficou, então, o destaque? A ação popular, embora empreendida a título individual, tem por objetivo a tutela de direitos transindividuais, não se prestando, por conseguinte, a mera tutela patrimonial dos cofres estatais, a contraposição pura e simples da atividade administrativa, tampouco a defesa de interesses do cidadão figurante no polo ativo. Próximo julgado de hoje é da segunda turma do STJ. Foi inserido na Constituição Federal o destaque da seguinte forma. Os tribunais de contas detêm competência para julgar atos praticados por prefeitos municipais na condição de ordenadores de despesas e, quando constatadas irregularidades ou ilegalidades, têm o poder dever de aplicar sanções no exercício das atribuições fiscalizatórias e sancionatórias. Vamos lá, gente. Vamos entender que o controle externo do poder executivo é realizado pelo poder legislativo, mas é feito com o auxílio do Tribunal de Contas. E dentre essas competências do Tribunal de Contas está aplicar os responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas às sanções previstas em lei que compreenderá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Então, veja só. O Tribunal de Contas, ele auxilia o Congresso Nacional em seu controle externo do poder executivo, com certeza. Mas, o Tribunal de Contas, ele também tem outras competências, não é? Então, em algumas situações, ele pode, inclusive, por conta própria, aplicar combinações, aplicar sanções. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você tenha em mente para entender esse julgado. Segundo ponto, é saber diferenciar dois conceitos. O conceito de Conta de Governo para o conceito de Conta de Gestão. Conta de Governo está relacionada com a gestão política orçamentária do governo. Então, quando se aprova, por exemplo, as Contas de Governo, o que você está mostrando? Que houve o cumprimento do orçamento público. Já quando nós falamos em Conta de Gestão, essas contas estão relacionadas com a atividade do agente público, quanto ordenador de despesa e responsável por dinheiros, bens e valores da administração pública. Então, quando o Tribunal de Contas vai analisar Conta de Governo, ele vai analisar o que? Orçamento. Ele vai ver se aquilo que consta no orçamento bate com aquilo que foi efetivamente executado, etc. Já na Conta de Gestão, aqui a situação é mais, digamos assim, é mais individual, sabe? É mais localizada. Então, vai se verificar, por exemplo, um contrato, um convênio, uma licitação. Aqui é o agente público enquanto ordenador de despesas. Ok? Ok. Qual foi o caso concreto aqui desse julgado? O Tribunal de Contas aplicou uma sanção em virtude de uma irregularidade relacionada à compra superfaturada de um terreno. E aí pergunta-se, de fato, seria possível que o Tribunal de Contas aplicasse essa sanção? Já vou dizer que sim. E vou dizer aqui também que nós temos alguns temas de repercussão geral, não vou ler todos, mas que são extremamente relevantes para a matéria. Está tudo lá no material escrito, tá? Então, não deixa de ler. Está lá tema 157, tema 835, tema 1287, e, por último, tema 1287 de novo. Então, de fato, são esses três temas de repercussão geral que estão lá no nosso material escrito, tá? Nesse ponto aqui, gente, por que a diferenciação aqui é muito importante? Porque quando nós falamos em conta de governo, essa conta de governo vai ser julgada pela Câmara Municipal, as contas de governo do prefeito, naturalmente com o auxílio do Tribunal de Contas, e aí nós temos, inclusive, a tese de repercussão geral, tema 157 nesse sentido. Ocorre, gente, que quando nós estamos falando aqui em conta de gestão, não é? Então, por exemplo, a ordenação de despesa para a compra de um terreno superfaturado, aí, de fato, o Tribunal de Contas aqui pode agir em nome próprio, inclusive aplicando sanções. Mas tem uma última observação aqui, tá? Que é o tal do pulo do gato. Aqui no tema 835 do STF, que, para ficar claro, um ponto específico. Se dessa sanção aplicada decorre uma inelegibilidade, aí, nesse caso, para que o prefeito se torne inelegível, é necessária uma decisão da Câmara Municipal. E, nesse caso, gente, o parecer prévio elaborado pelo Tribunal de Contas deixa de prevalecer por decisão de dois terços dos variadores. Então, esse aqui é o pulo do gato, tá? Falou em inelegibilidade. Não vai ser o Tribunal de Contas sozinho que vai tornar o prefeito inelegível. A não aprovação das contas, sejam de governo ou de gestão, para fim de inelegibilidade, depende do Poder Legislativo Municipal. E é nesse ponto que o tema 1287 do STF, cujo teu inteiro também está no material escrito, faz uma diferenciação interessante, que é o quê? Quando se trata de conta de governo, a necessidade de manifestação expressa do Poder Legislativo local sobre a aprovação das contas do prefeito restringe-se às prestações de contas anuais, às chamadas contas de governo. Mas, quando se trata aqui de conta de gestão, a deliberação da Câmara Municipal é necessária apenas quando se faz análise de inelegibilidade para fim de registro de candidatura. Então, essa diferenciação aqui, ela é interessante. Então, portanto, para que não fique dúvidas, quando a análise do ato de gestão do prefeito não estiver relacionada à inelegibilidade para fim de registro de candidatura, a aplicação da medida pelo Tribunal de Contas não depende de posterior ratificação do Poder Legislativo. Então, por exemplo, se aplicou uma multa, não precisa de ratificação do Poder Legislativo. Ok? Destaque da seguinte forma. Os Tribunais de Contas detêm competência para julgar atos praticados por prefeitos municipais na condição de ordenadores de despesas e, quando constatadas irregularidades ou ilegalidades, têm o dever de aplicar sanções no exercício das atribuições fiscalizatórias e sancionatórias. Próximo julgado inserido na Lei da Regularização Fundiária, Lei nº 13.465, de 2017, destaque da seguinte forma. É lícito ao Poder Judiciário determinar que o Poder Público realize estudo para identificar núcleos urbanos informais consolidados, áreas de risco e áreas de relevante interesse ecológico no caso de omissão estatal. Se você ficou em dúvida, está ali que é lícito, ou seja, o Poder Judiciário pode determinar que o Poder Público realize esse tipo de estudo. Caso concreto, gente. No caso concreto, o Ministério Público requisitou que o município apresentasse informações sobre a existência de um diagnóstico socioambiental com mapeamento de áreas de risco, espaços territoriais especialmente protegidos, a fim de evitar, não é, ou ao menos minorar os danos ambientais e a população que vivem nessas localidades. E aí o município negou a apresentação desses documentos requisitados. E por isso, o Ministério Público propôs uma ação civil pública. O juiz de primeiro grau julgou a demanda procedente e então, não é, determinou exatamente a apuração dessas localidades consideradas áreas urbanas consolidadas, áreas de risco e de relevante interesse ecológico, dentre outras. mas o Tribunal de Justiça do Estado reformou a decisão por considerar que esse tipo de trabalho tem que passar pelo crivo do governo, ou seja, entendeu que o judiciário avançou sobre uma atribuição que seria, na verdade, do poder executivo. E aí o STJ concordou com o TJ? Não, não concordou, porque entendeu-se que o poder judiciário pode sim intervir na implementação de políticas públicas desde que de forma excepcional. E, gente, a Lei 12.608 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, estabelece como deveres dos municípios, veja só, identificar e mapear as áreas de risco de desastre. Está lá no artigo 8º, inciso 6º, inciso 7º, vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de risco ou das edificações vulneráveis. Inciso 9º, manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres. Então, veja só, há um dever do município de ter esse tipo de dado. O Ministério Público requisitou esses dados, dados extremamente relevantes, e o município não tinha os dados. Então, o que restou? Restou propor uma ação civil pública para, exatamente, obrigar o município a realizar os estudos necessários para que esses dados passem a existir. Então, nada mais justo do que o poder judiciário, de fato, intervir determinando a produção desses estudos. Portanto, gente, como é que ficou o destaque? É listo ao poder judiciário determinar que o poder público realize estudo para identificar núcleos urbanos informais consolidados, áreas de risco e áreas de relevante interesse ecológico no caso de omissão estatal. Próximo julgado de hoje, inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, destaque da seguinte forma, é competente a justiça estrangeira para determinar a expedição de passaportes e para as demais questões relacionadas à saída de crianças do país no exterior quando este for o domicílio delas e de seus genitores. Gente, ECA Artigo 147 Inciso 2 A competência será determinada 1. Pelo domicílio dos pais ou responsável 2. Pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente a falta dos pais ou responsável. No caso concreto, nós tínhamos uma autora brasileira que ajuizou uma ação contra a União buscando autorização judicial para a emissão de passaporte dos seus filhos menores em razão de uma negativa do pai de nacionalidade norueguesa. Mas, segundo consta, a família reside desde 2015 na Noruega, tanto o pai quanto a mãe quanto as crianças e após a separação o genitor não consentiu com a renovação dos passaportes exatamente por temer que se viajassem para o Brasil com a mãe essas crianças não mais retornariam à Noruega. E aí as crianças não têm nacionalidade tanto brasileira quanto norueguesa. E aí se pergunta de quem é a competência para decidir essa questão se as crianças podem ou não ter o passaporte reemitido mesmo sem autorização do pai se as crianças podem ou não sair do país. gente pai e mãe moram na Noruega as crianças moram na Noruega então assim de cara não é ao menos como regra aqui onde vai ser a competência Noruega porque de fato é o local de domicílio tanto dos pais quanto das crianças e aí no julgado ainda se deixou claro que uma eventual autorização da justiça brasileira poderia até mesmo ir de encontro a conversão sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças porque na prática se estaria permitindo a emissão de passaporte sem levar em consideração as peculiaridades do caso concreto já que gente todo mundo ali mora na Noruega é uma situação que realmente o juízo da Noruega que está mais próximo do caso que tem a competência para determinar o que é o ideal em relação a esse caso concreto e aí se a justiça brasileira passa por cima disso acaba em alguma medida de fato facilitando a saída dessa mãe com as crianças do país e eventualmente algo que pode até vir a caracterizar um sequestro internacional de crianças já que pode ser algo feito a revelia do pai não é suprindo da convivência e de fato não é a situação ideal então para que fique claro não se chegou aqui não se adentrou melhor dizendo no mérito se deveria se ou não emitir esse passaporte então somente se disse olha o juízo que deve decidir isso é o juízo da Noruega porque pai mãe e filhos moram na Noruega e caso a justiça brasileira passe por cima da justiça norueguesa em uma decisão desse tipo nós podemos inclusive facilitar uma lesão a uma convenção internacional já que até mesmo o contraditório pode ser um pouco mais dificultoso nesse caso concreto então vamos lá como é que ficou o destaque é competente a justiça estrangeira para determinar a expedição de passaportes e para as demais questões relacionadas à saída de criança de país no exterior quando este for o local de domicílio delas e de seus genitores próximo julgado de hoje é da terceira turma do STJ foi inserido no código de defesa do consumidor destaque da seguinte forma nos contratos de prestação de serviços de tv por assinatura internet são nulas as cláusulas que prevêem a responsabilidade do consumidor em indenizar dano perda furto roubo extravio de qualquer equipamento entregue incomodado ou locação pela prestadora de serviço já de cara qual é o fundamento legal dessa nulidade se trata de uma prática comercial abusiva então por que que abusiva do artigo 39 inciso 5 é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços dentre outras práticas abusivas exigido consumidor vantagem manifestamente excessiva vamos lá o que é esse tal desse contrato de comodato de locação de aparelho na prestação de serviço de tv por assinatura gente isso aqui também acontece no caso do serviço de internet inclusive julgado o trato dos dois casos quase sempre em quase todas as situações quando você contrata uma internet manda larga na sua casa o aparelho aquele modem ele vem incomodado o que isso significa você não vai precisar comprar o aparelho esse aparelho fica como se fosse alugado ali na sua casa e ao final do contrato eventualmente vem lá a prestadora de serviço e leva de volta aquele aparelho então basicamente você tem um contrato principal que aqui pode ser um contrato de internet de prestação de serviço de internet melhor dizendo ou um contrato de prestação de serviço de tv por assinatura e nós temos um contrato acessório que seria ali um comodato referente a esse aparelho que fica ali na residência e aí pergunta-se nesse contrato que é um contrato acessório é possível passar totalmente a responsabilidade para o consumidor em caso de extravio desse aparelho e aí falando aqui especificamente de casos onde esse aparelho vai ser extraviado por caso fortuito ou força maior nesses casos o consumidor pode ser responsabilizado gente o STJ entendeu que não pode sabe por quê porque na prática aqui para começar nós temos um contrato de adesão então quando o indivíduo contrata a internet lá para a casa dele via de regra ele não tem a opção de usar o modem que ele já tem em casa ele tem que usar o modem que a empresa trouxe e aí por questões realmente de compatibilidade enfim tem que ser a mesma tecnologia muitas vezes dependendo da empresa ela traz modens que são ali travados digamos assim eles só funcionam para aquela empresa você não consegue utilizar em outras circunstâncias enfim então você não pode utilizar o seu aparelho muitas vezes e além disso que aqui esse ponto foi tratado de uma forma muito mais específica do julgado via de regra você não tem a opção de comprar porque se você tivesse a opção de comprar o aparelho você poderia pensar assim ó se a gente está pagando aluguel eu prefiro comprar e eu assumo o risco mas nem essa opção é dada então se é um contrato de adesão se a pessoa não tem a opção de minorar o risco dela de forma alguma seja usando o aparelho que ela já tem seja comprando o aparelho da empresa mas ela é obrigada a alugar esse aparelho e é obrigada por quê? porque se ela não alugar não vai ter como a internet chegar até a casa dela então nesse caso é razoável que essa pessoa precise assumir todos os riscos da alocação inclusive em caso fortuito e força maior não é razoável então por isso se entendeu que se trata aqui de uma cláusula abusiva que traz um desequilíbrio contratual colocando o consumidor em manifesta e excessiva desvantagem portanto como é que ficou o destaque nos contratos de prestação de serviço de tv por assinatura internet são nulas as cláusulas que preveem a responsabilidade do consumidor em indenizar dano perda furto roubo extravio de quaisquer equipamentos entregues em comodato ou locação pela prestadora de serviço próximo julgado é da 4ª turma do STJ foi inserido no código civil destaque da seguinte forma a vedação a alienação de vaga de garagem com matrícula própria para terceiro estranho ao condomínio sem autorização expressa na convenção condominial prevalece mesmo no caso de alienação judicial por asta pública gente essa situação da vaga de garagem é uma situação muito interessante porque em muitos condomínios a vaga de garagem tem matrícula própria então tem a matrícula da vaga e tem a matrícula do imóvel e nesses casos gente fica muito claro que a vaga de garagem tem um valor comercial inclusive pode ser penhorado ter uma dívida pode ser que minha vaga de garagem seja penhorado e penhorado de fato alguém pode ir a leilão e adquirir essa vaga e aí eu continuo tendo eventualmente o meu imóvel mas a vaga de garagem mesmo já era vai ter que guardar o carro no bolso ou então andar de patinete e aí gente existe uma previsão legal lá no artigo 1331 parágrafo primeiro trazendo exatamente que a vaga de garagem não pode ser vendida ou alugada a uma pessoa estranha ao condomínio salvo autorização expressa na convenção de condomínio até porque a gente imagina só que situação estranha tem ali o condomínio eu resolvo vender a vaga da minha garagem eu moro lá e eu simplesmente vendo a vaga da minha garagem para o dono da padaria da esquina e o dono da padaria da esquina chega lá entra no prédio estaciona na garagem e sai vai para a padaria e deixa o carro dele ali isso de fato acaba trazendo um fluxo de pessoas para dentro do condomínio que não reside ali pode ser um problema para a segurança pode trazer algumas discussões como por exemplo será que a pessoa que tem só uma vaga de garagem mas não tem uma casa vai ter que pagar condomínio enfim gente condomínio é confusão não vamos procurar mais confusão ainda então para que essa situação atípica se coloque é necessário autorização na convenção do condomínio se não tiver não pode mas aí vem outra situação agora imagina que é uma asta pública essa vaga de garagem não foi vendida ela foi penhorada em um processo judicial pode uma pessoa estranha ao condomínio simplesmente chegar lá e adquirir gente só se tiver autorização na convenção então a mesma regra que vale para a venda vale também para a penhora como é que ficou destaque a vedação alienação de vaga de garagem com matrícula própria para terceiro estranho ao condomínio sem autorização expressa na convenção condominial prevalece mesmo no caso de alienação judicial por asta pública próximo julgado de hoje foi inserido na lei de propriedade industrial lei número 927996 destaque da seguinte forma a divulgação de novidade estética de desenho industrial que não possui registro perante o INPI resulta em imediata incorporação ao estado da arte possibilitando sua utilização por terceiros independentemente de autorização gente um pouquinho complexo a princípio aqui mas nem tanto vamos entender vamos aqui para um caso concreto que é bem parecido com o original a empresa A propôs uma ação em face da empresa B ambas empresas do setor de brinquedos conforme a autora a empresa A a empresa Lucky Mummy que é uma empresa da Ré foi montada se utilizando da cabeça da boneca Pequeno Amor e do corpo e das pernas da boneca Neném Lu ambas de propriedade da autora resumido a empresa B simplesmente pegou duas bonecas da empresa A pegou os braços de uma as pernas dessa mesma uma e a cabeça da outra e fez um transformer e vendeu aqui com outro nome inclusive essa semelhança foi atestada através de laudo técnico e aí gente a controvérsia aqui é acerca da proteção do desenho de uma boneca que teria sido então desenvolvida com utilização de partes de outras duas bonecas por uma empresa concorrente atuante no mesmo segmento então discute-se se a proteção aplicável ao caso se ela estaria em um regime dos direitos autorais ou no regime de propriedade industrial como assim professor que controvérsia é essa que eu não entendi se está no regime de direito autoral ou de propriedade industrial é porque na verdade nós temos leis ações específicas quando nós falamos sobre o direito autoral nós falamos primeiramente na lei número 961098 quando falamos em propriedade industrial lei número 9279 de 96 quando se fala em direito autoral você concentra que na proteção das obras de caráter expressivo ou estético enquanto quando se fala em propriedade industrial se foca na aplicabilidade industrial ou comercial de determinadas obras então vamos lá esse é o objeto de proteção e a natureza da proteção que aqui é onde está o ponto chave quando se fala em direito autoral você tem uma proteção automática então não é necessário o registro então se eu por exemplo escrevo um livro eu não preciso registrar esse livro para eu ter direito autoral eu automaticamente já tenho a minha obra protegida já quando eu penso em propriedade industrial aí a proteção via de regra requer um registro formal junto ao INPI então nós temos aqui o legislação integrada se eu quiser a proteção da minha marca eu preciso registrar se eu eventualmente quero a proteção de uma patente referente a um determinado produto eu preciso registrar se eu não registro eu não tenho proteção e como é que funciona a duração dessa proteção se eu falo em direito autoral via de regra os direitos patrimoniais perduram por 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao seu falecimento então eu escrevi um livro até 70 anos depois do meu falecimento a minha obra tem uma proteção automática muito diferente da proteção industrial da propriedade industrial e aí a duração no caso de propriedade industrial varia de acordo com o tipo de proteção então por exemplo patente de inversão tem vigência de 20 anos modelo de utilidade 15 anos marcas podem ser renovadas indefinidamente a cada 10 anos então cada uma cada um dos tipos tem sua peculiaridade e aí gente temos dois conceitos chaves aqui que são da proteção de elementos estéticos e da proteção de obras utilitárias pelo que a gente já conversou a gente já entendeu que direito autoral trata de criação intelectual de caráter estético expressivo não é? é então quando nós falamos em elementos estéticos nós estamos falando de direitos autorais por outro lado quando nós falamos em propriedade industrial nós estamos falando sobre utilidade é aplicação prática você vai por exemplo registrar uma patente você registra uma utilidade não é isso? então quando falamos em propriedade industrial falamos em aplicação industrial falamos em proteção de obra utilitária e aí o debate permeado aqui é esse quando nós pegamos pedaços de uma boneca se trata de uma obra estética ou se trata de uma obra utilitária gente se entendeu que se está adiante de verdadeiro desenho industrial então se é desenho industrial não é elemento estético é obra utilitária se é obra utilitária a proteção não é de direito autoral a proteção aqui é de desenho industrial é de propriedade industrial e portanto é necessário registro tudo isso para dizer que a cabecinha da boneca as mãozinhas da boneca as perninhas da boneca que a concorrente pegou e fez um transforme e fez uma bonequinha nova e vendeu com outro nome tudo isso daí são desenhos industriais não é uma criação estética propriamente dita até porque não havia uma grande diferença entre essas bonecas e qualquer outra boneca de qualquer outra empresa na verdade era um modelo ali de boneca que a gente vê desde que o mundo é mundo se faz boneca em formatos imitando bebês então realmente a proteção aqui é uma proteção de desenho industrial não houve registro do desenho industrial dessas bonecas então não houve violação na utilização ali dos braços das pernas de um boneco e da cabeça da outra como é que ficou então o destaque a divulgação de novidade estética de desenho industrial que não possui registro perante o INPI resulta em incorporação ao estado da arte possibilitando sua utilização por terceiros independentemente de autorização próximo julgado do dia inserido no código de processo civil destaque da seguinte forma a interposição de um recurso inexistente não gera preclusão consumativa sendo cabível a subsequente interposição do recurso previsto na legislação gente vamos lá nós temos dois princípios aqui que são fundamentais para entender esse julgado o primeiro princípio é o princípio da taxatividade recursal só existem os recursos que estão previstos na lei então lá no artigo 994 do código de processo civil nós temos alguns recursos previstos temos também alguns outros que podem estar por exemplo em regimentos internos de tribunais enfim mas se não houver previsão na lei do recurso esse recurso não existe é um nada segundo ponto nós temos o princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade recursal o que que significa que para cada decisão cabe um recurso você não tem como apresentar dois recursos contra a mesma decisão e aí isso acaba trazendo também a tal da preclusão consumativa a partir do momento que você apresenta um recurso você não tem como apresentar um outro recurso contra a mesma decisão e aí qual foi o caso concreto porque você pode pensar assim se o advogado é doido está apresentando recurso que não existe como é que é isso tirou um recurso da cabeça dele não o advogado ele não é doido a questão aqui foi que ou ele estava um pouco desatualizado ele pegou algum modelo errado antigo e ele acabou apresentando um agravo retido gente agravo retido não existe mais desde o CPC de 2015 antigamente você tinha o agravo de instrumento que tratava sobre situações que eram mais urgentes e aí você automaticamente fazer o instrumento levava ao tribunal e você tinha um agravo retido que era algo intraprocessual ficava ali retido nos autos e só seria avaliado posteriormente no momento da sentença mas você registrava ali o agravo retido para evitar a preclusão e aí o advogado apresentou um agravo retido imediatamente percebeu e protocolou o agravo de instrumento o recurso correto e aí o outro advogado que não é besta disse opa preclusão consumativa apresentou um recurso errado mas gente ele apresentou um recurso que nem existe era diferente se ele tivesse apresentado uma apelação e logo depois tivesse apresentado o agravo de instrumento poderia se dizer que é diferente né talvez fosse uma formalidade excessiva mas de fato ainda seria diferente mas nesse caso não ele apresentou algo que não existe então se ele apresentou algo que não existe logo depois dentro do prazo ele apresentou o recurso correto tá tudo certo como é que ficou então o destaque a interposição de um recurso inexistente não gera preclusão consumativa sendo cabível a subsequente interposição do recurso previsto na legislação gente aquele convite muito especial hoje vai ser mais rápido que ele costume não deixa de conhecer o clube da lei vem fazer parte desse clube de membros vai ser um baita diferencial nos teus estudos e vai organizar teu estudo de lei seca e jurisprudência vem também conhecer de toda integrada vem publicar com a gente você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imagina e pode ser um TCC uma monografia uma dissertação de mestrado vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos gente eu vou encerrar por aqui então nós fizemos aqui os julgados de direito público e privado para não estender tanto assim o podcast já vou iniciar a gravação do próximo episódio que vai tratar dos julgados da quinta e sexta turma então julgados de direito penal e vou só reforçar aquele convite dar uma força para a gente deixando aquele like compartilhando com os amigos compartilhando nas redes sociais porque nesse momento somos o 32º podcast mais relevante no ramo educacional no Brasil inteiro entre os podcasts jurídicos estamos ali entre terceiro e segundo lugar então nosso objetivo é chegar em primeiro entre os jurídicos e subir o máximo possível entre os podcasts do segmento da educação então ajuda a gente nessa eu agradeço demais mesmo então por hoje foi isso até a próxima a próxima